Cada peça dessa de picanha custa em média 120 reais. Perdeu tudo. A carne inchou com o calor. Todas essas quatro caixas vão para o lixo. Ao todo, foram 1.400 quilos de carne e diversos outros itens congelados e resfriados. Em torno de 1.400 quilos de carne, que é o produto que é mais caro, né? Muita mussarela, mais de 100 quilos de mussarela, presunto, sorvete. São três freezers de sorvete inteiro, picolé. Tem mais algumas coisinhas que ainda vão aparecer e que a gente está terminando de apurar, mas é muita coisa. Só picolés derreteram mais de 80. Ó, picolézinho, virou tudo água, ó. O Vinícius conta que tudo começou cedinho, quando uma carreta arrebentou os fios de alta tensão na rua. Acabou energia, 100%, né? E aí começou a nossa luta de ligações. Foram várias e várias ligações. Ao todo, 16. A gente tem 16 números de protocolos que a gente anotou. E a informação que a gente recebia era só que está vindo, está chegando, está a caminho. Vou passar para o supervisor. Não vieram. Foram mais de 17 horas para a Equatorial resolver, o que gerou uma perda de mais de 100 mil reais em produtos e um dia inteiro fechado, sem faturamento. É inadmissível. Eu mesmo liguei por duas, três vezes. Eu fiz questão de ligar, avisei do que se tratava de um supermercado, da quantidade de produto perecível que eu tinha em estoque. E não resolveu muita coisa. Tem um outro prejuízo que o Vinícius ainda não contabilizou. A câmara fria dele fica no piso superior do supermercado. Na tentativa de salvar alguns produtos, ele colocou tudo lá dentro e encheu de gelo. Esse gelo derreteu, inundou o andar de cima e causou infiltração no teto do supermercado. Usamos 50 barras de gelo e esse gelo derreteu todo. Virou uma piscina a minha câmara fria. Consequentemente, já me deu um transforme gigante de infiltração agora na loja. Então é mais um prejuízo aí que a gente vai apurar para ver quanto vai custar isso para a gente. Essas imagens mostram como a câmara fria ficou. E mesmo assim, não foi possível evitar o descongelamento. É tudo por lixo. Com o reparo no teto, ele deve gastar mais 10 mil reais. Não é uma coisa que é uma vez ou outra. Vários picos de energia, vários períodos. Eu tenho outros amigos, empresários, comerciantes que já passaram por situações igual a minha, que também tomaram muito prejuízo. É totalmente inadmissível.